O que é que está aqui? Cuidado de não bater aí. Não bater para não te pego. Diga. Pronto. O que foi que mandou dinheiro? Que bichinho é isso, cara? O que foi que mandou dinheiro, Alain? Está bom de você criar vergonha e usar cueca, hum? Não. Opa, Tião, tudo bom? Que bom, Alain, que bom, Tião. Vou dar uns puxão de urenê nesse cabaqui pelo usar cueca, Tião. Não, Alain, é minha calcinha, Alain. Usar cueca. Usar cueca, Tião, bora. Você não é mulher, olha aí, ó. Eu sou mulher. Eu sou mulher, Tião. Ele disse, eu sou mulher, Tião. Ele disse, eu sou mulher, Tião. Cuidado, mãe. Cuidado, mãe. Não, não vim chamar você não, seu caba. Você está inventando aí. Deixa de inventar as coisas. Chega para cá. Epa, seu povo. Opa. Chega para cá. O que é, Alain? Vou lhe pegar uma coisa que lhe mandaram. Por que trouxe pastel para eu? Pastel? Sim. Eu não fui para a feira. Como é que vou lhe trazer pastel, seu caba? Opa. Socorro. Vamos mandar abraço aqui para o povo, cara. Vamos. Opa. Opa. Vamos mandar para o povo. Tu que manda para o povo, rapaz. Sim. O povo. O pessoal bota dinheiro. Aí você diz o nome dele. O nome dele, né? Né? É. Vamos? Vamos. Sabe por quê? Sim. O pessoal gosta quando você diz o nome. O nome, olha lá. O nome, né? Tem que fazer a pó para a gana. Tem barra para fazer. Tem ou não tem? Tem. Bora. Tem que fazer a pó para a gana. Vamos fazer aqui pó para a gana. Bora. É. O calão que mandaram, é? É. Vamos fazer logo de uma pizzaria aqui. Quem mandou dinheiro? Quem mandou dinheiro? Vamos fazer de uma pizzaria aqui. Bora. Quem mandou dinheiro? Galera, vamos fazer uma pó para a gana aqui. Eu e meu filho. Sim. Mandar um abraço logo para a galera, olha. Que, que... Qual foi o homem que mandou dinheiro? Foi de São Paulo, não é? Vamos ver aqui de onde é, Calambida. Pessoal que come até nessa pizzaria aqui, olha. Como eles estão lá em Robinho, não é? Aqui, olha. Chega, chega. Edinaldo. Edinaldo. Da pizzaria. Da pizzaria. Da pizzaria. Sabore. Sabore. Em pedaços. Em pedaços. Sabe de onde ele é? Sim. Campo Gerais. Muito longo. Olha lá, perto de São Paulo, é? É, em Minas. Olha onde ela fica em Minas, hein? Em Minas? Ele é casado, tem mulher? Aí tem que perguntar a ele. Edinaldo. Diga, Edinaldo. Edinaldo. Você tem mulher? Tem mulher. Francisco está querendo arrumar uma mulher. Uma mulher. Só que tem um porém. É. Ele usa carçom. Mas vamos usar um carro para a mulher aqui também. Não, quando ajeitar a máquina. Bora. Vai. Obrigado, grande amigo Edinaldo. Edinaldo. Da pizzaria. Sabores em pedaços. Galera, vão conhecer a pizzaria Sabores em pedaços do grande amigo Edinaldo. Fica em Campo Gerais, Minas Gerais. Obrigado, grande amigo Edinaldo. Ele mandou trinta real para o cara lambida. É muito, né? É muito. Olha lá isso, cara. Você ia cavar um porço para a mulher com uma máquina de esteira? Cava ou não cava? Não cava, né? Máquina de esteira? Não. Não fazer. Frigado Edinaldo. Campo Gerais. Minas Gerais. Olha que benção, cara. Aquela faz barragem. Ela faz barragem. Barro ou não faz? Vamos ver o que está aqui, ó. Carlos. Carlos. Logradouro. 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 Dos Leões. Do Leão. Perto de Boconcena. É perto de Boconcena. Perto da Serra da Rua ali, né? Da Serra da Rua. Olha lá. Mata. 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 Quando eu vinha botaram uma carroçada de brito lá na pote. Para fazer o quê? Está aterrado? Não. Botaram lá. Não sei para quê. Vamos ver aqui, ó. Carlos. Carlos. Logradouro. 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 Dos Leões. Um abraço para a galera lá de Logradouro dos Leões. Nós joguemos lá e ganhamos 4 a 2. Olha perto de Boconcena. É perto de Boconcena. Olha lá. Bota a casa de Boconcena. Por quê? Não sei. Quando vieram jogar aqui, os cabos vieram com o timaço. Saiu empate 0 a 0. Filho da mãe, bicho. Um abraço para a galera lá de Logradouro dos Leões. Grande amigo Carlos de Logradouro. Você já pode jogar lá, não dá? Já. O grande amigo Andrade também. Andrade é um jogadorzão. Marca o meu traçado. Olha aí outro traçado. Olha aí outro traçado. Olha o traçado. Um traçado. Um traçado para a ponte amanhã. Um traçado para a ponte amanhã. Um traçado para a ponte. É. Vai. Carlos. Logradouro. Logradouro. Dos Leões. Dos Leões. Ah. Ele mandou sabe quanto? 50 para francês. É muito mesmo? É muito. Não tem barco para fazer com o Marcos na terra? Tem ou não tem? Vixe Maria. Vamos aqui para outra pessoa. Juarez. Juarez. Graba. Graba. Do Paraná. Sabe de onde? Paraná. Paraná. É longe, né? É longe. Paraná. Vamos lá para as pessoas amanhã? Cava ou não cabe? Eu estou bem, mas nós vamos, né? Ajeitar a máquina. Afeitado não. Essa mulher está... Olha aí. Vem porque não vou arrumar uma outra para fazer? Não. Vamos com essa mesmo. Vamos esperar. Vamos. Juarez. Juarez. Graba. Graba. Do Paraná. Sabe qual é o canal dele? Quem? Peão. Peão. Faceiro. Faceiro. Clube FM. Noventa e quatro vírgula um. Noventa e quatro vírgula um. Um abraço. Peão. Faceiro. Clube FM. Noventa e quatro vírgula um. É o grande amigo. Juarez. Graba. Do Paraná. Um abraço. Cabo testado e aprovado. Esse daqui é locutor de rádio. Um abraço grande amigo. Juarez. Canal. Peão. Faceiro. Clube FM. Noventa e quatro ponto um. Obrigado. Mandou muito foi? Mandou muito. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Quanto é vinte e oito com dois tiras? O carro e a ração do cachorro acabou. Hein? A ração do cachorro. A ração do cachorro acabou. Além de eu fazer a pergunta errada. Ele fez. Ele disse a resposta errada também. Quanto é de vinte e cinco tiras? Quatrocento né? Quatrocento né? Quatrocento. Vamos fazer um lavouro. Vamos fazer um lavouro. Vamos fazer um lavouro. De vinte e cinco tiras. Dá quatrocento. Acertou miserável. Quando foi que a casa limitava foi? O garim foi? É? O garim foi? Foi ou não foi? Olha aqui ó. Quanto é que tem aqui? Foi. Quanto é que tem aqui? Aí é cinquenta né? É cinquenta. É cinquenta. Meu filho entende de dinheiro? Entende. Entende. Quanto é que tem aqui ó? Quanto é que tem aqui ó? Quanto é que tem aqui agora? Cinquenta né? Cinquenta é? Que foi que mandou a lá? Toma. Fui, pui, pui, pui. Olha lá, nós faz volar. Olha lá, nós faz volar. Nós faz volar. O filho da mãe tá com a coluna melhor do que a minha. Olha lá faz volar. Que a minha coluna é de cortador de cana. E a dele é original. Quanto é que tem aqui? Cinquenta né? Cinquenta de novo. Cinquenta de novo né? Não cheira o dinheiro não. Tem mais, tem mais. Quanto é que tem aqui? Cinquenta né? Toma mais cinquenta. E agora? Quanto é que tem aqui? Ele mandou da onde? Quanto é que tem aqui? Cinquenta né? Toma mais cinquenta. Ele mandou da onde? Ela mandou da onde? Quanto é que tem aqui? Cinquenta né? Toma mais cinquenta. E a casa de bica não é? A casa de bica. Hein? Onde é a casa de bica que vinha trazer aí? O quê? Olha na ponta a casa de bica, é? Ah, eu não sei não de onde é. Olha aqui, ó. Tem mais quanta aqui? Tem mais cinquenta, né? Você quer me dar? Tem não. Vamos fazer uma lavagem agora? Vamos clavar as pontas amanhã. É para eu botar gasolina no carro para nós andar. Como? Hein? Manda nós andar. Senta aí, senta aí. Senta aí. Vamos clavar as pontas amanhã. Vamos clavar as pontas amanhã. Oi. Ô meu filho. Oi. Você vai me dar um troquinho para eu botar gasolina no carro? E você não tem não. Hein? Você não tem não. Tô liso, não vendei no carro não. Olha lá, não tem não. Olha lá no camarão dele lá, por quê? Sim. Olha lá, você quer aqui? É uma pequena que a gente está tendo dinheiro. É grande. Vai lá, não dá lá. Vai lá ali, hein? Sim, e o dinheiro de botar gasolina no carro? O dinheiro tu vai querer quanto? Olha lá, tu vai querer quanto, mano? Vai, vai. Ela não tem nada. Ela não vai te dar? Hein? Não tem não. Esparar o dinheiro. Oi. Esparar o dinheiro. Hein? Esparar o dinheiro. Agora, agora vou botar gasolina no carro. Vou botar? Não bota aqui o dinheiro que é meu. Hein? Não, eu não juro. Tu está ali em ganhar uma rampa assim. O carro vai se ponta amanhã. Agora nós tomamos e nós vamos, né? Nós tomamos e nós vamos, né? Carro. Toma ou não toma? Esse carro é quanto? Esse carro é quanto? Que? 150 mil. Olha, foi porque essa casa caiu, foi? Foi, ônibus. Eu estou me tratando da tela. Está bem tratado. Está bem tratado, sim. Eu estava na cama aqui, meu. Tinha casa para morar lá. Você está aí, meu. Você está aí, meu. Bora, senta, senta. Tu senta lá, viu? Certo, vou sentar um pouquinho. Eu sento um pouquinho. Vixe Maria, você está doidinho. Olha a fotinha essa. Fotinha essa. Olha a tua récorda em tu casa. Não ganha de colher da tua, tá? Foi não, cara, na vida. Olha a minha casa. Olha a minha casa. Galera, terminou de mandar. Quando ele casou. Regi Vilaça casou. Regi Vilaça casou. Regi Vilaça está casado agora, hein? E o filho dele? E a minha mãe? Oi, Carlos. Carlos de laugrador do Leões, mandou 50 para Francisco. Um abraço, grande amigo Carlos de laugrador. Olha a minha conta, né? Manda a conta. Pode mandar, galera. Quem quiser mandar dinheiro para Francisco, quiser que nós mande um abraço. Pode mandar no Pix, que eu... Aí você manda e manda mensagem para eu, que eu entrega ele e nós diz seu nome. Pode mandar nesse número aí, que é o meu Pix. Pera aí, Cabo. Pera aí, cara lambida. Agora não tem nada para eu, não. Aí não é para eu, não. É para entregar ele. E esse daí não é meu compromisso com ele, não. Meu compromisso mais sério é mensal que eu tenho com Francisco. E é nunca deixar o meu filho passar fome e sobrar cor boa para ele lá. Ainda que é só... Comprar o quê? Comprar o quê? Comprar o quê? Comprar o quê, Francisco? Comprar o quê, Francisco? Comprar o quê, Francisco? Comprar o quê, Francisco? Não, rapaz. Olha, eu tô querendo dar uma ponte. Olha, eu tô querendo dar uma ponte. Ei, faça a feira. Não é melhor fazer uma feira? Não sei não fazer feira. Sabe não. Eu vi a fala do tapete na ponte, foi. Tava brito, foi. Eu tô querendo a caixão, foi. Parece que você deve porque vem um passarinho, né? Eu tô querendo a caixão, foi. Foi. Aqui, ó. Edinaldo da Pizzaria Sabores em Pedaços. Ele é lá de Minas Gerais. Minas Gerais. Hoje tem festa, né? Hoje tem festa. Tá limpando o salão, né? É. Depois vem pegar na mão do Caba, né? É. Eu guardo aqui. Pera aí, cara Lambida. E também, ó. Juarez Grabas, lá do Paraná. Canal Peão Faceiro. Clube FM 94.1. Obrigado toda a galera que manda um agradinho pro cara Lambida. Sim. E eu tenho a obrigação de entregar e representar vocês aqui. A galera que gosta de Francisco Sanfoneiro. Que se diverte também, né? Muita gente diz. Muita gente diz. Alan, depois do meu trabalho, o meu prazer é assistir tu e Francisco. Aí a gente pega e faz essa brincadeira, né? Calma, Cirilo. Caminha. Calma assim. Caminha. Agora o Cirilo gosta de tudo isso. Um carro, um carro, um carro, um carro. Cava ou não cava? Cava. Manda um abraço pro povo, Calambida. Diz galera. Galera. Obrigado. Obrigado. Quem mandou uma coisinha pra eu. Mandou uma coisinha pra eu. Pra que você quer dinheiro? Muita gente na rua. Tem gente na rua. Diga aí. Eu guardo dinheiro. Guarde. Pra que tu quer esse dinheiro? É. Acenda a luz aqui, Alan. Acenda. Eu guardo dinheiro. Eu guardo dinheiro. Espera. Um abraço galera. Fique com Deus. Valeu pai. O que é isso? Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto